Durante a Festa Literária Internacional de Cachoeira, o Governo do Estado oferece serviços para moradores e visitantes. É possível obter documentos e certidões. O atendimento vai até este domingo, das 8 da manhã às 6 da tarde. O saque móvel fica estacionado perto da ponte que liga Cachoeira a São Félix. Estamos oferecendo serviços de RG, antecedentes criminais, CPF primeira via e serviços de ouvidoria geral do Estado e recadastramento de pensionistas e aposentados do Estado. Aos 76 anos, Dona Benedita não precisou viajar para a Feira de Santana para tirar a carteira de identidade. Me fazer aqui foi fácil, rapidinho. O combate à violência contra a mulher conta com a unidade móvel da Secretaria de Políticas para as Mulheres, em frente ao espaço educar para transformar. A gente sempre traz nos grandes eventos essas unidades para fazer esse atendimento às vítimas de violência doméstica. Não necessariamente às vítimas da festa, que tiveram algum problema na festa. Ela não sofre nenhum tipo de exposição, o atendimento é sigiloso e todo sigilo é garantido a partir daí. O que é feito é uma orientação do protocolo de quais os momentos do que ela vai ter que fazer daqui para frente. O Centro Nelson Mandela presta atendimento de combate ao racismo e à intolerância religiosa, em frente à Câmara Municipal. O grupo de estudantes de Muritiba conheceu o serviço. Eles explicaram que existem para defender a cor da pele de quem é discriminado, tanto da pele quanto das crenças religiosas, que principalmente aqui na Bahia é bem extensa. A gente está aqui desde ontem, o primeiro dia, funcionando das 9 da manhã às 17 horas, para poder estar acolhendo, principalmente para estar acolhendo pessoas vítimas de racismo, de intolerância religiosa ou de qualquer outra relação correlata, caso correlato. A gente está aqui desde ontem, o primeiro dia, funcionando das 9 da manhã às 17 horas,